Hoje eu quero mostrar pra vocês como criar duas artes reaproveitando o chapéu. Gente, esse chapéu eu encontrei na praia, ele estava assim, sem a parte de cima. Eu cheguei em casa, higienizei ele, lavei bem e agora eu estou abrindo ele. Eu vou abrir até uma parte, aí eu tô mostrando, ó, higienizando ele. E eu fui abrindo o resto da costura aí, soltando devagarinho pra não rasgar a tira. Então, fui abrindo aos poucos, até ficar só a borda bem externa. Eu achei os detalhes desse chapéu muito bonito, assim como também a cor. Achei que ficaria uma decoração bem estilo borrô e chique. Depois conta se você gostou das ideias. Assiste então o vídeo até o final. Toda semana eu trago vídeos novos pra vocês aqui no meu canal do YouTube. Reaproveitando materiais, assiste os vídeos anteriores, tento trazer ideias bem diferentes. Aí eu já tenho a parte que eu vou usar. E eu usei uma base de MDF. Gente, essa base de MDF tem essa alcinha aí, porque isso aí era pra ser uma bola de pinheiro. Mas é um MDF que eu não usei. Então, você precisa arrumar um MDF do tamanho do círculo que você vai usar aí. Essa alcinha aí, ela estava aí por acaso. Então, o ideal é fazer um furinho e pendurar a cordinha simplesmente num círculo. A circunferência do círculo vai depender do chapéu, enfim, do que você tiver aí. Eu precisaria que o círculo fosse um pouco maior que a abertura, pra poder fixar a base do chapéu. Tô usando a cola Wood Wood, que é uma cola de madeira. Dá pra usar cola branca também. Mas essa cola, ela fixa super bem. E depois de passar a cola, eu vou colar o espelho aí no centro. Lembrando que esse chapéu tava bem amassado. Então, antes de fazer, eu desamassei ele e passei ele um pouco com um ferro e um pano por cima. Porque acredito que isso aí seja um material sintético. Então, não dava pra passar com ferro diretamente aí por cima. Pra colar o espelho, eu vou usar fita dupla face. Esse aí é de alta fixação. Lembrando de fixar bem pro espelho não cair. Aí, eu fixei o espelho bem no centro. E pra fazer um detalhe, eu vou usar contas de madeira. Eu já coloquei elas aí numa cordinha. Ó, vou colocar algumas de um lado e outras do outro. Se eu tivesse bolinha suficiente, eu teria feito toda a circunferência. Todo o círculo. Mas eu não tinha. Então, eu escolhi onde eu acharia que ficaria melhor. Vou fazer um tassel aí. Tô usando um papelão com 16 centímetros de altura. E eu vou dar em torno de 20 a 25 voltas. Vai depender do tamanho, da grossura do tassel que você quiser aí na sua casa. Tô usando um barbante de rami. Eu corto aí, faço uma tirinha aí na parte de cima. Pra fazer a cordinha. Pra essa ideia, eu fiz dois tasséis. Pra decorar esse espelho e deixar ele um estilo bonito, estiloso. Eu acho que o tassel dá um charme e ele não é difícil de fazer. Pra fazer a amarração aí, eu tô fazendo aquele nó invisível. Que a gente puxa, deixa em cima uma alcinha embaixo. E na hora de finalizar, a gente encaixa aí o fiozinho e puxa lá embaixo a alcinha. Ó, mostrei pra vocês. Encaixo aí. E eu puxo lá embaixo e assim eu consigo fazer um nozinho invisível. Corto o excesso. E a parte de baixo aí. Esse fio de rami é bem encerado. Então, ele é mais difícil de abrir ele pra gente pentear. Mas, eu queria muito ele penteado. Eu não queria deixar ele assim. Então, eu fui, penteei um pouco eles. E eles ficaram assim. Usei um pente mesmo pra fazer essa etapa. E agora, eu vou usar contas maiores. Essas contas são número 18. E eu vou colocar nos dois tasséis. Um tassel eu vou colocar mais acima. E outro mais embaixo. Então, eu coloquei mais bolinhas em um. Pra eles ficarem desnivelados e criar um efeito. Aí, eu já tô com os dois tasséis. Tinha um barbantezinho aí que tava nas continhas que eu colei na lateral. Eu prendi com lacinho e também apliquei um pouco de cola pra garantir a colagem. Gente, eu amei o resultado. Acho que ficou super bonito. Diz se você gostou e onde você usaria na sua casa. Cortei aí os excessos de barbante. E olha só. Era um chapéu que não iria ser mais aproveitado. Com certeza, iria parar em algum lixão. E agora, já virou arte aqui em casa. Vou mostrar pra vocês mais uma ideia. Com o resto que sobrou daquele chapéu. Olha aí, tá o restinho. Eu vou usar uma garrafa de vidro que tem esse formato mais quadradinho. E vou colocando aí as tiras. Eu vou colando com cola quente. Vou cortando as tiras. Eu tô cortando um pouquinho maior que a parte de baixo ali da minha garrafa. Essa garrafa, vocês podem usar outro material que não é um chapéu. De repente, você não tem um chapéu aí. Você pode usar uma fita de juta e fazer esse tramado que eu vou ensinar pra vocês aí. Então, eu fui colando em toda a volta. Aí, em cada volta foram três tiras. Fui colando uma do ladinho da outra. Essa minha pistola, pra quem já ficou curioso pra saber, é uma pistola que funciona a bateria. Então, não preciso de fio. Eu carrego em qualquer lugar. E ela é muito boa. Ela é da Inco Brasil. Que é uma empresa que trabalha com ferramentas maravilhosas que eu uso aqui no meu ateliê. Agora, na horizontal, eu vou intercalando. Passando uma por cima e uma por baixo. Fazendo uma trama. Na próxima, eu vou trocar a que eu passei por cima. Eu vou passar por baixo. Em cada volta, eu corto e inicio novamente. Escondendo a colagem por baixo. Pra fazer o acabamento, eu vou colar uma tira na parte de cima. Aí, onde eu colei as tiras. E na parte de baixo também. Vive, não descola do vidro. Não vai descolar, porque a gente tá colando essa trama. E essa trama aí é difícil descolar, tá, gente? Quando a gente trabalha com fio, em linha, colando um ou um sobre o outro, é mais difícil descolar. Feito isso, eu fiz também um tasselzinho com continhas de madeira pra decorar e combinar com o espelho que eu fiz. E eu achei que eles ficaram super bonitos. Dá pra colocar uma rolha aí. Mas eu resolvi colocar uma folhagenzinha artificial que eu tinha aqui. Mas, claro que você aí na sua casa pode usar a plantinha que você tiver por aí. E aí, eu tenho as duas artes feitas com chapéu velho. Se gostou, já salva, compartilha e deixe seu comentário. E aí, eu tenho as duas artes feitas com chapéu velho.